Nós somos os Daelish, protetores da história perdida, andaríbeos do caminho solitário. Nós somos os últimos dos Elvena, e nunca mais nos submeteremos. Os Elfos são uma das quatro raças principais no mundo de Dragon Age. Os mais parecidos com os humanos, os Elfos são normalmente mais baixos e esguios, com longas orelhas pontudas e olhos que brilham no escuro, garantindo-lhes uma melhor visão noturna. E de acordo com Fênix, um companheiro de Dragon Age 2, os Elfos Homens não são capazes de crescer barbas. No mundo de Dragon Age, nós podemos separar os Elfos em cinco grupos distintos. Os Elfos Antigos, da época do Império de Elveran e da grande cidade mágica de Arlatan. Os Elfos Delishianos, nômades rebeldes que se recusam a se submeter aos humanos. Os Elfos da cidade, que vivem em favelas nas cidades humanas e são muitas vezes vistos como maus olhos pelos humanos. Os Elfos Escravos do Império de Tevinter. E finalmente os Elfos que se converteram para o Qun, a religião dos gigantes chifrudos, conhecidos como Canari. Neste vídeo, nós iremos focar mais nos Elfos Delishianos. Após a queda de Arlatan e o fim do Império de Elveran, a maior parte dos Elfos foram levados como escravos pelo Império de Tevinter. E após centenas de anos nessa situação, eles perderam a maior parte de sua cultura e de seu conhecimento sobre o próprio passado. Foi apenas quando Chartan liderou uma revolução para unir-se a Andraste, que os Elfos finalmente se libertariam das correntes de Tevinter. Após a morte de Andraste, os Elfos foram presenteados por seus seguidores com os Dhalis, uma nova terra onde poderiam recomeçar suas vidas e fundar seu próprio reino. E assim começou a longa caminhada, em que os Elfos foram a pé para esse novo reino. Nós caminhamos com o pouco que tínhamos nas costas. Alguns andaram sem sapatos, pois eles não os tinham. Famílias inteiras, mulheres com crianças de colo, os velhos e os jovens todos juntos. Nós atravessamos a terra andando. Muitos morreram no caminho. Alguns morreram de exaustão. Outros simplesmente desistiram e se deixaram ficar para trás. Muitos foram atacados por bandidos humanos, mesmo que não tivéssemos quase nada. Alguns viraram-se de volta para Tevinter, mas a maioria continuou andando. E os deuses recompensaram aqueles que persistiram, levando-nos aos Dhalis. E por um tempo, ali fora nossa casa. Ao final da viagem, os Elfos formaram a grande cidade de Halam Shiral, ou Fim da Jornada. Com o tempo, os Elfos dos Dhalis tornaram-se cada vez mais protetores, não permitindo que quaisquer humanos sequer entrassem em suas terras. Por quase 300 anos, os Elfos ficaram em suas terras, enquanto as tensões com os humanos aumentavam por diversas razões. Um dos motivos mais fortes dessa tensão, aconteceu durante a Segunda Poderidão. Onde fontes dizem que os Elfos permaneceram neutros e se recusaram a formar uma aliança com o Império de Orlais. Algumas histórias chegam a dizer que um exército dos Elfos assistiu a destruição da cidade de Montsemiard, sem tomarem quaisquer ações para ajudar. Com o final da Poderidão, ascensões chegaram a níveis extremos, e de acordo com a Chantria, os Elfos atacaram a cidade de Travessia Vermelha, no ano de 2.9 Glória. Por outro lado, os Elfos clamam que a Chantria enviou missionários às suas terras para converter os Elfos à religião do Criador, e quando eles foram recusados, enviou templários para convertê-los à força. A história verdadeira pode ser encontrada na Jinan Hanin, a tumba dos Cavaleiros Esmeralda. Lá nós encontramos a história de Elandrin, um elfo cavaleiro esmeralda que se apaixonou por uma mulher humana e estava pronto para deixar sua casa por ela. Quando seus companheiros foram à cidade buscando trazê-lo de volta, essa mulher correra até eles, fazendo-os pensar que ela era uma inimiga, e logo um deles atirou uma flecha no peito da garota. Os humanos da cidade ouviram seus gritos e mataram Elandrin em resposta, seguindo para as ruas para confrontar os Elfos. Esses Elfos obviamente venceram sem dificuldade, e assim começou o confronto da Travessia Vermelha, que eventualmente levou à Marcha Exaltada dos Dales e à Conquista de Halam Shiral, que até hoje permanece como uma das cidades mais importantes de Orlais. Orlais então baniu a religião dos Elfos e ofereceu anistia àqueles que aceitassem a veneração do Criador Rediandrast. Aqueles que aceitaram, tornaram-se os Elfos da cidade, enquanto os rebeldes tornaram-se nômades, os Elfos Delixianos. Você nasceu entre os Elfos Delixianos, viajantes nobres que se recusaram a adentrar a sociedade dos humanos que subjugaram seu lar anos atrás. Os Elfos Delixianos viajam pela terra em clãs, tentando a todo custo manter sua história em um mundo humano que os teme e os despreza. Os Elfos Delixianos vivem em clãs nômades que viajam constantemente por todos os cantos de Tedas, nunca parando em um lugar por mais tempo do que o necessário. Esse estilo de vida os ajuda a se protegerem dos Templários e os permitem manter a história e a religião dos Elfos, os Evanuris, sem serem molestados. Eles usam Aravels, grandes carroças que servem como locomoção e moradia ao mesmo tempo, os quais são puxadas pelas halas. Entre a hierarquia do clã, nós podemos citar os seguintes exemplos. Os Zeladores servem como os líderes e guias espirituais dos clãs, tomando as decisões mais importantes e representando seus clãs quando encontram forasteiros. Todos os Zeladores são magos, os quais conhecem muitos segredos da magia da natureza, uma escola de magia única dos Elfos Delixianos. Os imediatos são os Zeladores em treinamento, os quais podem ser ou não do clã em que estão. Esses imediatos, assim como os Zeladores, são magos e servem como aprendizes diretos dos Zeladores. Os Haren são responsáveis por manter a história falada dos Elfos. Eles conhecem todas as histórias e lendas de antigamente e educam as crianças do clã para conhecê-las melhor. Enquanto a maior parte do conhecimento Elfico é transmitido oralmente, alguns livros existem, sendo poucos, raros e extremamente valorizados pelos Elfos. O artesão mestre é aquele que fabrica a maior parte dos equipamentos do clã, sendo o único capaz de fabricar equipamentos com madeira de ferro. Um tipo de madeira mais forte e leve que aço, mas ainda assim extremamente flexível. O cuidador das Halas é responsável pelo bem-estar e saúde das Halas, animais sagrados aos Elfos Delixianos. Nós falaremos mais das Halas no próximo vídeo. A maioria dos Elfos do clã separam-se em dois grupos, com o primeiro deles sendo os Caçadores. Para tornar-se um caçador, um Elfo deve trazer uma besta da floresta a qual ele caçou completamente sozinho. O segundo grupo é composto pelos Curandeiros, os quais são responsáveis pelos cuidados e atividades cotidianas do clã, como cozinhar, curar, limpar e várias outras atividades. Quanto a suas relações com humanos, os clãs delixianos variam bastante. Enquanto alguns conseguem lidar relativamente bem com humanos, chegando a acampar próximos a cidades por algum tempo, Outros são completamente hostis, como aqueles de Antiba, que matam humanos por esporte e criam marionetes da floresta, feitos de madeira e outros materiais naturais, e são feitos para assustar humanos para longe de seus acampamentos. Uma vez a cada década, todos os clãs se encontram para trocar conhecimento e histórias. Neste encontro, os Eladores representam seus clãs e decidem para onde crianças com o dom da magia irão e como eles serão treinados, além de buscarem mais ruínas e conhecimentos de antigamente. Os Elfos acreditam que qualquer relíquia ou informações recuperadas por um clã pertencem a todos os Elfos delixianos, e portanto nunca mantêm segredos entre si. A religião dos Elfos delixianos segue a dos Elfos antigos, com o panteão dos Evanuris. Os primeiros vídeos do canal lidam já com esses deuses, então não vou entrar em muito detalhe aqui, mas vale apenas ao menos mencioná-los. Elgarna, o deus da paternidade e da vingança. Mithal, a deusa do amor, da maternidade e da justiça. Falundin, o deus élfico da morte e da fortuna. Dirtamen, o deus dos segredos e do conhecimento. Andruil, a deusa da caça e do sacrifício. Saileze, a deusa do lar e da paz. Jun, o deus dos ofícios e da construção. Gilanen, a deusa dos guias e das halas. E finalmente Fenrarell, o deus da trapaça e da rebelião. A Valaslin, ou a escritura de sangue, é o nome dado às tatuagens faciais dos Elfos delixianos, usadas para honrar os deuses dos Evanuris. Cada deus tem um grupo de desenhos específico, feitos com uma tinta sagrada. Todos exceto por Fenrarell. Um elfo ganha sua Valaslin, quando completa 18 anos, ou outro mérito que o dá o direito de ser chamado de adulto, como caçar uma besta sozinho ou criar um item de artesão único. Ainda assim, se um elfo emitir sons de dor durante o ritual da Valaslin, eles são considerados despreparados para tal e o ritual é adiado. Alguns exemplos de Valaslin e os deuses específicos seguem. Valaslin e os deuses específicos seguem. Valaslin e os deuses específicos seguem. Em Dragon Age Inquisition, nós descobrimos o uso original da Valaslin pelos Elfos antigos. Na época de Elvenan, a Valaslin não era usada como veneração de deuses, mas como marcas de escravidão, com cada desenho representando os deuses que os nobres Elfos favoreciam. Além disso, nós descobrimos que Fenrarell, o qual era contra a prática de escravidão, desenvolveu um processo mágico para remover Valaslin daqueles que se uniam a ele. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre os Elfos Delixianos. Eu agradeço muito a todos que assistiram e até mais.